Parabéns ABC, campeão potiguar, maior campeão de um mesmo torneio no mundo Passa lá visão, passa lá visão, como tá em Natal, em Natal tá tudo normal Me passa a visão como tá em Natal, em Natal tá tudo normal Me passa a visão, como tá em Natal, em Natal tá tudo normal Me passa a visão, como tá em Natal, em Natal tá tudo normal ABC, campeão, maior do mundo é mais um na conta dos estadual ABC, campeão, maior do mundo é mais um na conta dos estadual Na frasqueira quem manda é a gente, sempre reinando não dá pra encarar Respeita o pai do RN, no comando do Mister Diá Rafael, meu paridão é monstro, meu xerife Vinícius Leandro A direita é do Pedro Costa, Balderrama o moleque é foda Peguinho é diferenciado, bem demais, meu 10 de João Paulo Já eu sou craque e artilheiro, Paulo Sérgio, pistoleiro Com o mago o coco é seco, vale sonho do alvinheiro Com o mago o coco é seco, vale sonho do alvinheiro Me passa a visão, como tá em Natal, em Natal tá tudo normal ABC, campeão, maior do mundo é mais um na conta dos estadual ABC, campeão, maior do mundo é mais um na conta dos estadual Tudo no, tudo no, tudo, normal, em Natal, tudo normal Como tá em Natal? Tudo normal, em Natal Maior campeão, em natal tá tudo normal No mundo, no mundo Como tá em natal? Tudo normal, em natal Maior campeão, em natal tá tudo normal No mundo, no mundo